A lei das prioridades. Os líderes entendem que movimentação não é necessariamente realização. Líderes nunca avançam até um determinado ponto em que não precisem mais priorizar. É algo que os bons líderes continuam a fazer, independente de onde exerçam sua liderança. Não importa se lidera uma corporação de um bilhão de dólares, um pequeno negócio, uma igreja, um time ou um pequeno grupo. Acho que os bons líderes sabem intuitivamente que isso é verdade. Contudo, nem todo líder pratica a disciplina de priorizar. Por quê? Acredito que há algumas razões. Primeira razão. Quando estamos acostumados, naturalmente acreditamos que estamos realizando alguma coisa. Mas ocupação não se equipara à produtividade. Atividade não é necessariamente realização. Segunda razão. Priorizar demanda que os líderes estejam sempre pensando à frente. Saibam o que é importante, vejam o que vem a seguir e percebam como tudo se relaciona com a visão mais ampla. É um trabalho árduo. Terceira razão. Priorizar leva-nos a fazer coisas que são, no mínimo, desconfortáveis e, algumas vezes, verdadeiramente dolorosas. Eu conheço pessoalmente a dor de repensar as prioridades. Em 1996, vivia em San Diego, um dos lugares do planeta de que mais gosto. San Diego é uma cidade deslumbrante com um dos melhores climas do mundo. Lá, você pode chegar à praia em cinco minutos ou às encostas de esqui em algumas horas. A cidade tem cultura, times de esporte profissionais e belos restaurantes. É um lugar onde você pode jogar golfe o ano inteiro. Por que eu deixaria um lugar como esse? Esperava viver lá o resto da minha vida. Era muito confortável. Mas a liderança não tem nada a ver com conforto. Ele tem tudo a ver com progresso. Na época, passava muito tempo em aviões. Vivia em San Diego, mas gastava dias inteiros viajando para outros centros, como Dallas, Chicago e Atlanta, apenas para pegar minha conexão de voo. A maioria das minhas palestras e de meus trabalhos de consultoria eram a leste do Rio Mississippi, e as viagens eram cansativas. Sabia em meu íntimo que precisava fazer alguma mudança. Então, pedi à Linda, minha assistente, que descobrisse exatamente quanto tempo gastava em viagens. Fiquei chocado quando descobri. No ano anterior, passaram o equivalente a 27 dias inteiros viajando ida e volta, apenas entre San Diego e Dallas, para pegar voos de conexão. Isso me levou a perceber que precisava parar e reavaliar minhas prioridades. Se pretendia ser coerente com as prioridades que tinha estabelecido para mim mesmo, teria de transferir minhas empresas para uma das cidades que eram centros de voos. O escritor Stephen Covell disse que o líder é aquele que sobe na árvore mais alta, pesquisa toda a sua situação e grita, Floresta errada! Senti-me assim quando me dei conta do que estávamos prestes a fazer. Após muita pesquisa, nós nos instalamos em Atlanta. Era a sede de uma grande companhia aérea. De lá, podia alcançar 80% das pessoas nos Estados Unidos em um voo de duas horas. E a região é bonita, oferecendo grandes oportunidades culturais de entretenimento para todos que trabalhavam comigo. Sabia que as pessoas podiam viver bem ali. Não seria uma mudança fácil, mas era necessária. Nós nos mudamos há 10 anos. Talvez você pergunte, valeu a pena? Minha resposta é enfática. Sim, valeu. Atlanta é uma região receptiva aos negócios. O custo de vida comparado com o de outras grandes cidades é razoável. E o mais importante para mim e para os consultores que trabalham para a minha empresa é que as viagens se tornaram muito mais fáceis. Na maior parte das vezes, posso viajar, fazer a palestra e voltar para casa no mesmo dia. Consequentemente, minha produtividade disparou. Você consegue imaginar recuperar 27 dias de sua vida todos os anos? Nos 10 anos desde a mudança, ganhei 270 dias. Para a maioria das pessoas, um ano de trabalho normal tem 250 dias. É como se tivesse acrescentado um ano a mais ao período mais produtivo da minha vida. E não há nada como estar em casa com minha esposa ao final de um dia em que tive que viajar, em vez de parar em um quarto de hotel. Os líderes não conseguem pensar só de acordo com o mesmo quadro. Algumas vezes, eles precisam reinventar o quadro ou destruí-lo. Para o executivo e escritor Max Dupree, a primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. Isso exige a utilização da lei das prioridades. Quando você é o líder, tudo está na mesa. Todos os anos, passo cerca de duas semanas de dezembro reavaliando minhas prioridades. Um dos princípios orientadores que utilizo nesse processo é o princípio de Pareto. Já falei muito sobre ele e as pessoas nas conferências de liderança ao longo dos anos e você pode encontrar um estudo em detalhes no meu livro Developing the Leader Within You. Desenvolver o líder em seu interior. Mas para você que está me ouvindo pela primeira vez, o que é esse princípio de Pareto? A ideia é a seguinte. Se você concentrar sua atenção nas atividades que estão entre as 20% mais importantes, terá um retorno de 80% de seu esforço. Por exemplo, se você tem 10 empregados, deve dedicar 80% do seu tempo de sua atenção aos dois melhores. Se você tem 100 clientes e os 20 primeiros garantem a você 80% dos seus negócios, então se concentre neles. Se sua lista de obrigações tem 10 itens, os dois itens mais importantes lhe dão 80% de retorno em tempo. Se você ainda não percebeu esse fenômeno, faça um teste e veja que realmente funciona assim. Houve um ano em que, enquanto passava por esse processo, dê-me conta de que tinha de mudar totalmente o enfoque e reestruturar uma de minhas organizações. O outro instrumento que uso sempre que avalio minhas prioridades são os 3 R's. Quais são eles? Meus 3 R's são requisitos, retorno e recompensa. Acredito que, para serem eficazes, os líderes precisam organizar sua vida em função de 3 perguntas envolvendo os 3 R's. Primeiro R. Quer dizer, primeira pergunta. Quais são os requisitos? Todos nós temos responsabilidade para com alguém no trabalho que fazemos. Um empregador, uma diretoria, acionistas, o governo e assim por diante. Também somos responsáveis por pessoas importantes em nossa vida, como esposa, o marido, filhos e pais. Por esse motivo, qualquer lista de prioridades precisa começar com os requisitos que dependem de nós. A pergunta que me faço é a seguinte. O que preciso fazer que ninguém pode fazer ou não fará por mim? À medida que envelheço, essa lista fica cada vez menor. Se faço algo que não é necessário, devo eliminar isso. Se faço algo que é necessário, mas é algo que não exige que eu faça o pessoalmente, preciso delegar. Segunda pergunta. O que dá o maior retorno? Como líder, você deve passar a maior parte do seu tempo trabalhando nas áreas em que é mais forte. Os consultores e pesquisadores Marcos Buckingham e Donald Clifford, autores de Now Discover Your Strengths, descubra agora seus pontos fortes, fizeram uma profunda pesquisa sobre esse tema e descobriram que as pessoas são mais produtivas e mais felizes quando seu trabalho tem a ver com seus dons naturais e seus pontos fortes. Idealmente, os líderes deveriam sair de sua zona de conforto, mas permanecer em suas zonas fortes. Qual é a aplicação prática disso? Eis a minha regra bastante simples. Se algo que eu faço pode ser feito 80% bem por outra pessoa, então eu delego. Se você tem uma responsabilidade que pode ser de alguém segundo esse parâmetro, ou que tenha potencial para atender ao parâmetro, então desenvolva e treine essa pessoa para cuidar disso. Só porque você pode fazer algo, não significa que deva fazê-lo. Lembre-se, os líderes compreendem que a atividade não é necessariamente realização. Esta é a lei das prioridades. Terceira pergunta. O que produz mais recompensa? Essa última pergunta diz respeito à satisfação pessoal. Para Tim Hedmond, presidente da Hedmond Leadership Institute, há muitas coisas atraentes aos olhos, mas apenas algumas que conquistam o coração. A vida é curta demais para que você deixe de fazer as coisas de que gosta. Gosto de ensinar liderança. Gosto de escrever e palestrar. Gosto de passar o tempo com minha esposa, meus filhos e netos. Gosto de jogar golfe. Não importa o quanto minha agenda esteja ocupada, conseguirei tempo para essas coisas. São elas que aquecem a minha vida. Elas me dão energia e me mantêm apaixonado. E a paixão é o combustível para que a pessoa siga em frente. Há alguns anos, quando passei por esse processo de redefinição de prioridades, revisei o modo como gastava meu tempo e determinei gastá-lo obedecendo a um roteiro de divisão de atividades. Assim, resolvi que ocuparia 19% do meu tempo em atividades de liderança. 38% iriam para a comunicação. 31% para a criação. E 12% para os trabalhos em rede. Essas são as quatro áreas em que sou mais forte. São as facetas mais recompensadoras da minha carreira. E por muitos anos, minhas responsabilidades para com minhas empresas estiveram aliadas com ela. Recentemente, enquanto revisava essas áreas, dei-me conta de que não conseguia o equilíbrio que desejava. Gastava tempo demais com a liderança em uma de minhas empresas. E isso me afastava de prioridades maiores. Mais uma vez, tive de reconhecer que atividade não é necessariamente realização. Sabia que teria de tomar mais uma difícil decisão empresarial. Se pretendia continuar a realizar de forma eficaz a minha visão, teria de mudar e trabalhar de acordo com a lei das prioridades. Tomei a decisão de vender uma de minhas empresas. Não foi fácil, mas era a coisa certa a fazer. É responsabilidade dos líderes tomar decisões difíceis com base em prioridades. Isso algumas vezes pode torná-lo impopular. Em 1981, quando Jack Welch se tornou presidente do conselho e presidente executivo da General Electric, ela era uma boa empresa. Tinha 90 anos de história. As ações valiam 4 dólares e a companhia estava avaliada em 12 bilhões de dólares. A 11ª melhor do mercado de ações. Era uma empresa enorme e diversificada que incluía 350 negócios estratégicos. Mas Welch acreditava que a empresa podia se tornar melhor.